Música Antes de assistir o vídeo já dá seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito Oi gente, bem-vindos a mais um programa de Bake Off Brasil Barbie Bom, dessa vez não vai ser igual o primeiro programa, só vai ter uma prova e dois eliminados nessa mesma prova e acabou Não vão ser duas provas mais A primeira prova então é um bolo com cobertura A gente tá usando esse aqui de demonstração e olha só Tem umas cerejinhas em cima, tem esse glacê e o bolo é de chocolate Muito gostoso, criativo e simples O tempo da prova, duas horas, boa sorte Música 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 Misturado assim, morango, cereja, laranja, misturei várias frutas Coloquei uma cobertura com corante É sem sabor, é um glacêzinho com corante e morango Olha Lucy, a massa não tá boa, tá quebradiça, tá meio esfarelenta Mas eu achei o gosto bem exótico, você misturou várias frutas Bom, eu fiz um bolo de baunilha normal mesmo Coloquei corante azul, glacê de limão e uma cerejinha em cima pra ficar bonitinho Eu acho que você exagerou no glacê Tem mais glacê do que bolo praticamente Mas tá bonito Bom gente, eu decidi usar um pouco mais no glacê mesmo Então eu fiz um bolo tradicional de baunilha Usei glacê de frutas cítricas Glacê, não sei se pode chamar disso Gente, não sou confeiteira E decorei com morango pra ficar bem azedinho mesmo Adoro Eu gostei, SES, tá criativo, gostoso Bom gente, enquanto a maioria fez um bolo redondo Eu fiz um bolo meio quadrado, né Assim, tentei pelo menos Ficou um pouco redondinho Enchi de morango mesmo Ele é um bolo de amora E coloquei uva também Sei lá se ficou bom Mas eu só fui colocando frutas roxas, né E uma coberturazinha sem sabor com corante rosa Espero que seja bom O sabor ficou bem forte Mas a decoração tá legal Então, fiz um bolo de cenoura Que todo mundo ama Mas em vez de usar aquela calda, né De chocolate Eu fiz diferente Coloquei de abacaxi E umas cerejinhas Pra dar um toque especial Eu achei bem criativa a ideia De colocar a calda de abacaxi E o gosto ficou bem legal E a decoração também Normal Eu misturei banana com pera Na minha massa do bolo Pra banana não ficar muito forte, né Coloquei um glacê de limão Com muito corante E a cereja Eu acho que o sabor ficou bom Só que Você poderia parar de usar muito corante Porque dá um gostinho, assim Não muito bom Porque, né Excesso de corante E também Variar um pouco Sempre se usa coisa de limão Então pode variar um pouquinho Descobrir novos sabores Então, gente Eu quis fazer uma coisa Super diferente Assim Eu usei corante verde Num bolo de menta E glacê de limão Tradicional Adorei a ideia Eu acho que ficou bem gostoso E a decoração também Bonitinho, né Tá ok Gente, não assustem Mas eu fiz um bolo de suspiro Com glacê de canela E coloquei morango em cima A massa tá ótima O gosto, então Bem gostoso Bolo bonito Adorei Meu bolo é de maçã verde E a cobertura é de laranja Ficou bem bacana o gosto A decoração também Simples, né Gostei É Tá bem gostoso Ficou cítrico Fiz bola de ameixa A ameixa preta, né Que é uma vermelha também Mas eu gosto da preta E A calda é de morango Eu coloquei um pouquinho de corante Pra ficar, né Ia ficar muito claro É essa Ficou legal Gostei do sabor Deu um gostinho assim Exótico Eu adorei todos os bolos Eu acho que vocês ousaram bastante E Agora Eu vou decidir o melhor bolo E os dois piores Bom A Raquel Fez um bolo com excesso de glacê A Lucy Fez um bolo Muito rosa Não sei Eu acho que poderia ter mais cores ali Então as duas Estão eliminadas Ah, eu tô feliz De ter participado Eu acho que eles Enjularam um pouco Das cores que eu usei Em todos os doces É, eu fiquei muito feliz De ter participado Eu não sou uma confeiteira boa E muito menos a melhor confeiteira Então Tô feliz de ter participado Eu nem imaginava que eu ia ser a melhor confeiteira Dessa prova Tô muito feliz Agora eu tô com um acessório lindo Ah, eu esperava ganhar hoje Mas eu acho que a Raquel tá de parabéns Né, inovou Agora temos só oito participantes Então é isso Não perca o próximo programa Onde mais duas pessoas vão sair Tchau